Como é possível produzir pitaia aqui nos Açores, na Ilha Graciosa? Está aqui a prova, como estas duas pitaias começaram a quebrotar, estes pezinhos aqui não têm nada ainda, este ano não deram, e estou muito feliz, porque com menos duas pitaias vou ter. Vamos lá ver o evoluído da situação nos próximos dias, se elas vão se dar, ou depois quando verem em flow, fazer a polinização. Também quero vos mostrar ali a minha apanha dos tomates de cereja, e já estou ali a também concluir a apanha dos pepinhos, já estão em fase madura, e vou tirar uns para ficar para a semente, e vou levar a apanhar ali os tomatinhos. Aqui está o tomatinho de cereja, que eu vou proceder aqui à apanha. Onde eles já estão aqui, todos os madrinhos. Isto agora, estamos no mês de Agosto, é de um dia ao outro, todos os dias tenho tomatinho de cereja para apanhar. Gostas agora, agora irem. OUNO DE SONIA o retiro. Ose, o해�ou, vai pagar das cartas corrienderia pra fazer. Ecrudas e Dennis também estão conhecendo as cartas. E até os компosentos巣istas chegam na Marsa! E aqui tenho os meus pimentões, os pimentões amarelos já estão a começar a floreir também. Olha aqui a flor deles. Estes pezinhos já estão de nitros. Também vai dar aqui nos meus canteiros o voto. Pimenta amarela. O que foi Alex? O que vai fazê-lo? Continuando aqui com a apanha dos tomatinhos. Vamos voltar por aqui, não tem mais. Estes aqui, isto aqui já foi com muito pela largatixa. Elas também tem grato. Tem a azeite a comer. Aqui ao lado também tem mais. Aqui está. Estas cinhas estão bem maduros. Vai ficar para a minha pesquisa de outro tem mais uns. É assim. Agora vou ali. Vou ali a apanhar. A apanhar uns pimentos para ficar para a semente. Já estão maduros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para a maturação já. Mas quando chegam a este ponto, apanha-se-os. Para depois ficar a secar. Depois seca e guarda-se as sementes. Para onde que vem. Estão um pouquinho ainda com os mais pequenos. Mas é muito saboroso. Tem vários aqui que deram em excesso. E chegaram aqui para a maturação. E eu agora guardo 5 ou 6 destes. Serve para a próxima sementeira. Vou colocar-los aqui. Para apanhar os mais maduros que tem aqui. Já estão aqui de madrões. A semente está toda. Já. Com o grão concluído. E é assim. Vou ver mais um vídeo no canal. Espero. Que tenham gostado aqui desta menina. Aqui na colheita. E é a mostra. Despeço-me agora. A todos vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau e até breve.